Boa noite, meus amigos da TN Sul. Praticamente ainda boa tarde, ainda está claro, mas vamos para o boa noite. Hoje tivemos uma quarta-feira de tempo bom, a temperatura chegou a 27 graus em Criciúma, deu 36,6 em Itapiranga, que fica bem aqui no extremo oeste do estado, Vargem Bonita, que fica aqui nessa região do estado, deu 5,8 e São Joaquim deu 7,1. Agora a noite dá uma refrescada, como vocês podem ver aqui no rincão, ainda está um dia bonito, finalzinho de tarde, início de noite, são 5 praias 6, já com temperatura bastante agradável, uma praia, um mar assim relativamente calmo e um dia bonito. E a tendência é que a gente tenha para amanhã outro dia de tempo bom em todo o estado, como vocês podem observar. Nessa faixa leste aqui, pode ter alguma pancada isolada de chuva. Nessas áreas aqui em tons de cinza é muito mais nuvens do que chuva. Talvez a condição maior seja aqui no norte do estado, na direção do Paraná, e aqui próximo ao costão da serra. Se for seguir ao pé da letra, boa parte do litoral sul, que nem hoje, passa sem chuva. Sexta-feira, situação bem parecida. Em termos de temperatura, a próxima madrugada é fria, aqui na serra pode ficar entre 6 e 9 graus em alguns pontos. Essa região aqui do estado também, algumas áreas entre 7 e 10 graus. E boa parte do estado entre 13 e 18. Na região do litoral sul, entre 14 e 17 graus de mínima. Agradável, um pouquinho mais quente aqui nessa área do estado. Na sexta já começa a esquentar um pouco, mas ainda é confortável. A máxima amanhã fica entre 27 e 30 graus aqui no sul, e aqui entre 36 a 38 graus. Chapecó 32, 34, boa parte de Santa Catarina na faixa dos seus 28 a 33 graus. Vai ser um dia quente, mas sem exageros. Aqui como tem mais nebulosidade, não esquenta tanto em relação a hoje. E a chance de chuva também não é muito grande. No decorrer dos próximos dias, mantém esse panorama. Como vocês podem ver aqui, surfista, algum surfista aproveitando nesse final de tarde, alguma nebulosidade. E continua assim com esse tempo aproveitável. E vai manter esse tempo bom no decorrer também da sexta-feira. Só que na sexta teremos em torno de 32 a 35 graus. A chance de chuva é pequena. E no fim de semana, para quem quer, vai ser um fim de semana de verão, com temperaturas bem elevadas. Entre 20 e 24 de manhã cedo e 33 a 36 à tarde. Fim de semana é bem quente com pancadas de verão, podendo ter um pancadão forte no canto e nada no outro. Então, sábado e domingo, calorão na região, até 35, 38, não dá para descartar. E voltamos no decorrer dessa sexta-feira para tn-sul.com, da Climatera, Ronaldo Coutinho.